E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal Mr. Betano. O filho de hoje será o Conhecendo os Aquários dos Inscritos. E dessa vez vamos conhecer um aquário de um inscrito de lá de Portugal, galera. Pois é, primeira pessoa de outro país que está assistindo aqui o canal que resolveu postar o seu aquário aqui, né? Tirando alguns brasileiros que já tivemos brasileiros de lá dos Estados Unidos, que também já postou, mas dessa vez é um português mesmo, de Portugal. Olha que bacana, tá? Inclusive eu quero mandar um forte abraço aí para a galera de Portugal, porque uma vez eu estava olhando as estatísticas do YouTube, aqui do canal do Mr. Betano, e aproximadamente entre 7% a 8% dos inscritos são de Portugal. Então, um forte abraço para a galera de Portugal, tá? Eu percebo muito que o aquarismo lá é bem forte. Tem alguns canais de Portugal que às vezes eu dou uma olhadinha e, cara, tem cada loja linda lá, peixes maravilhosos. O aquarismo lá, pelo que eu pude perceber, é bem forte. Está tipo no mesmo nível aqui do Brasil, talvez até melhor em alguns aspectos, né? Em alguns pontos. Então, um abraço aí para a galera de Portugal. E dessa vez vamos conhecer o aquário do Eduard. Eu acho que é assim que fala o nome dele. Se não for, peço desculpas, mas de qualquer forma é um nome muito bonito, tá bom? E para quem quiser postar os seus aquários aqui no canal, o link está aqui no primeiro comentário fixado, tá? Para a galera que mora em outros países, está assistindo também o canal Mr. Betano, por favor, pode ficar à vontade, não tem problema nenhum. A casa é de vocês, podem postar a hora que vocês quiserem, tá? É só seguir a instrução que está aqui no primeiro comentário fixado e é só alegria, tá bom? Então, bora lá conhecer o aquário do Eduard. Olá, eu sou o Eduard e hoje vim apresentar um pouco mais sobre o meu aquário amazónico de 60 litros. Uma grande atenção que é um aquário de engorda. Estou a apresentar o meu aquário de engorda porque eu gosto muito dele. Mais para a frente, estes dois peixes vão para um aquário de 350 litros que já está montado e já tem peixes muito maiores. E se eu colocar estes pequenos, provavelmente eles vão levar muita porrada e vão partir para outro mundo. Então, eu prefiro deixá-los aqui até eles crescerem em um tamanho inconsiderável para depois eu conseguir colocá-los no aquário maior. De fauna, tenho um Oscar Red Tiger Albino um Guarame Leopardo chamado Leo um Cascudo Leopardo que está ali é uma Netrina Zebra que está ali que é uma espécie de ampulária de flora tenho quatro ilhas de planta rápido de raposa também tenho uma batata doce e uma jiboia de água que dá volta ao aquário tenho dois bambus da sorte que estão bem grandes que estão aqui destes dois pontinhos os parâmetros da água amónia, nitrito e nitrato estão zerados o pH está em 6.3 a temperatura está em 26 graus só fica nisso não oscila de sistema de filtragem tenho este filtro interno com mídias biológicas perlon que acho que é assim que vocês dizem também tem um pouco de carvão ativado e acho que é só de layout usei troncos da eroeira algumas rochas que apanhei no rio tenho ali um termostato de 50 vezes aqui a minha iluminação uma calha led própria para aquários e a alimentação que eu utilizo nos meus peixes que eu não sei se posso mostrar a marca é esta daqui que é para ciclídeos americanos também tenho esta daqui que é para realçar as cores dos Oscars que eu também não sei se posso mostrar a marca tenho esta daqui que é para fundo para os cascudos que eu também não sei se posso mostrar a marca assim os poesitinhos que eu uso na água são estes que é este daqui que eu também não sei se posso mostrar a marca também tenho ali um pral e tenho aqui um coiso que é um kit que é um estelaginho que me ofereceram que tem tudo sobre as várias bactérias tem um frasco com remédio que é da bactéria que agora não está aqui está na sala acabei de fazer o teste de PH só para confirmar também está aqui o frasquinho de PH acho que é isso acho que não tenho mais nada a falar aquele Oscar não tem nome este gurami chama-se Leo e aquele Oscar não tem nome se tu reas e dizeste este vídeo automaticamente aquele peixe vai se chamar Lincoln quando estes dois monstros saírem daqui eu gostava de ter uma uma fauna escolhida pelo Mr. Beth gostava que tu tisesse uma fauna e que me recomendasses mais algumas plantas para pôr aqui que eu acho que está muito vazio acho que é isso espero que tenham gostado deixem like aí no vídeo do Mr. Beth inscrevam-se também se quiserem inscrevam-se no meu e tchau pois então meus amigos e amigas aí está o aquário do Eduard que aquário bonito hein galera por um aquário de engorda está um pô está um verdadeiro espetáculo o aquário está bonito decorações muito bacanas plantas bonitas é o hardscape como um todo está muito legal geralmente a galera que faz aquário de engorda geralmente monta um aquário mais simplesinho né às vezes ele com um substrato às vezes uma pedrinha ou outra às vezes não bota nada deixa o peixe simplesmente na água e o vidro com uma com termostato com filtragem tudo bonitinho mas não coloca nenhuma decoração até porque é um aquário temporário né é um aquário só para engorda mas não o aquário do Eduard ficou muito legal parece um aquário final e quero agradecer também pela homenagem tá como você mesmo falou se eu reagisse a esse vídeo o seu Oscar se chamaria Lincoln então muito obrigado pela homenagem tá a galera de Portugal de fato é um público muito gentil não é a primeira vez que a galera aqui de Portugal que comenta aqui no canal né vem com muitas palavras bonitas sempre elogiando o canal falando bem isso é muito bacana né galera pra vocês terem uma ideia que é um pessoal do outro lado do mundo lá da Europa assistindo a gente aqui e vendo o nosso conteúdo elogiando achando bacana sendo que lá na Europa o aquarismo é muito forte e tem algumas coisas alguns quesitos lá fora que é muito mais avançado que os nossos aqui do Brasil então receber elogios da galera lá de fora de fato é muito bacana é sinal que estamos fazendo um trabalho muito bacana e eu sou muito agradecido por isso tá bom Eduard? muito obrigado de verdade por ter colocado o nome do seu Oscar no caso deve colocar agora né que você tá vendo o vídeo de Lincoln então eu fico muito grato até porque é um peixe que eu adoro como vocês mesmos sabem né eu coloquei o nome do meu Oscar de inscrito em homenagem a todos os inscritos daqui do canal então receber essa homenagem de um Oscar se chamando Lincoln no caso meu nome pra mim é muito gratificante eu fico muito feliz por todo o carinho de vocês tá bom? e bom vamos falar um pouquinho agora sobre a fauna são poucos peixes ali dentro né como o próprio Eduard mesmo falou são peixes pra engorda eles vão sair dali futuramente e quando saírem por favor mostra pra gente como que eles vão ficar não sei se a sua intenção é montar um aquário jumbo um aquário grandão se for manda pra gente que a gente vai ficar curioso Gorami Leopardo peixe sensacional eu tenho um ali que já tá bem grandão tá mais ou menos um discão assim né tá bem grande e é um peixe sensacional combina muito bem com o Oscar eles se dão bem dentro ali é claro das suas limitações um é um um anabantídeo aí um pouco temperamental e o outro é um ciclídeo também que pode ser temperamental então se você dimensionar muito bem o aquário vocês conseguem mantê-los em boa harmonia tá e bom a gente viu uns peixinhos ali em cima acredito que seja alimento vivo né nada contra como eu sempre falo aqui no canal cada pessoa tem a sua forma de cuidar dos seus peixes tá tem a galera que gosta de servir alimento vivo como peixinhos né tem pessoas que não gostam já gostam já de servir um filezinho e tem pessoas que nem de filezinho gostam gosta de jogar uma ração mesmo ou o máximo um insetinho tudo bem não tem problema tudo é válido nesse ponto tá o importante é que o alimento vivo esteja limpo né fora de qualquer tipo de parasita de patógeno né que porventura possa vir a cometer algum peixe né porque tem muitos casos que pode acontecer isso né a pessoa as vezes coleta um peixinho de rio da lagoazinha perto de casa e joga pro peixe comer só que as vezes esse peixinho tá cheio de patógeno né tem parasita tem bactéria tem um monte de problema de saúde que o seu peixe tá em perfeito estado de saúde vai lá come e acaba adoecendo então tem que passar pra uma boa quarentena antes né o peixe de alimento vivo tá bom eu pessoalmente não dou alimento vivo aqui os meus peixes aqui não tem muito essa necessidade de comer alimento vivo não principalmente peixe mas tem a galera que curte mas tá muito bonito seu aquário tá bom Eduardo tá muito legal mesmo o cascudo também bonitinho ali crescendo o Oscar também vai ficar um baita de um peixão o Glorame Leopardo nem tanto mas vai ficar grandinho ali com seus 15 16 centímetros talvez cresça um pouquinho ainda do que isso né mas mas como você tá servindo alimentos vivos ele vai crescer rapidinho né e não tem problema nenhum de mostrar as marcas tá bom pode ficar à vontade pra mostrar as marcas aqui no canal não tem esse problema aqui a gente mostra tetra poitara tropical oceantec enfim pode mostrar o que for necessário que não tem problema nenhum tá bom o vínculo que nós temos aí com as empresas é de parceria de amizade tá então não tem problema nenhum você mostrar e bom o nosso amigo Eduard nos deu aí uma responsabilidade né da gente escolher a fauna que irá ficar dentro desse aquário após os monstrinhos deles saírem e bom é uma baita responsabilidade tá eu não sei exatamente quais peixes tem aí no seu país na sua região né na sua cidade mas o que a gente pode trabalhar ali tendo em vista a sua decoração o seu pH que já tá ali no pH ácido então a gente pode começar a fazer os cortes né pH ácido a gente pode trabalhar ali como os tetras então deixa eu ver é neon neon acho que não tem erro ficaria ótimo pra esse tipo de aquário ficaria lindo por sinal ou então o mato grosso também também ficaria bonito ou os dois juntos eu focaria bastante no neon tá e uma mistura muito legal que eu tenho aqui atualmente que você pode até fazer aí no seu aquário é neon com rodóstomos tá fica bonito são peixes compatíveis vivem perfeitamente bem dentro desse pH ácido tá na temperatura também ali que você falou 26 graus vivem perfeitamente bem dentro desse parâmetro tá e você pode colocar esses cardumes tipo 10 de cada um junto com alguns ciclídeos anões como ramirese ou então uma pistograma papilocromes também uma opção ficaria bem legal tá pode colocar coridora coridoras eu acho que é uma sugestão que não tem erro né pra compor ali o fundo do seu aquário coridoras aí independente qual coridora seja a que eu tenho aqui são coridoras albinas que eu pessoalmente gosto muito são coridoras muito ativas gostam de estar sempre nadando tem algumas que são mais tímidas né mas a albina em específico ela é muito ativa quando você acende a luz ela já fica ali também nadando então dá pra colocar ali umas 5 6 coridoras no seu aquarinho que vai ficar lindo demais tá junto com neons e rodóstomos se você quiser fazer 2 cardumes ali dá pra botar numa boa 10 de cada ali ou se você quiser escolher um cardume só ou por exemplo só neon dá pra colocar uns 20 com facilidade ou uns 20 rodóstomos também mas dá pra mesclar se você quiser uma variedade né uma opção maior de cores ali nadando junto e eles nadam juntos tá rodóstomo e neons eles formam cardume um de cada um mas eles ficam sempre com cardume junto então é bonito também tá eu tenho dois aquários com essa mistura que inclusive depois eles vão se unir em um aquário maior de 250 litros tá aí ciclídeo anão ramirese aí tem aí opções o german black que é a coisa mais linda que tem eu tenho o german black aqui também lindo demais tem o electric blue que também é lindo é um dos mais famosos né tem o koi tem o gold tem o comum também que também é tão bonito quanto então aí fica a escolha né porque eu não posso dizer exatamente qual ramirese porque eu não sei se vai ter na sua região tá então aí você vê aí o que tá dentro das suas possibilidades de adquirir ou então eu botaria também um apistograma tá temos aí muitas opções de apistograma tem o cacatóide tem o próprio xadrezinho que é um apistograma eu tenho dois dois xadrezinhos também no meu aquário amazônico que são peixes fantásticos também tá bom junto com coridoras tá aí a sugestão pra você tá espero que goste e seu aquário tá de parabéns muito obrigado de verdade pela homenagem muito obrigado por ter mandado seu aquário pra cá pro canal e acredito que a galera aqui do Brasil vai curtir bastante e quando você atualizar a sua fauna colocar seus novos peixinhos dentro desse aquário manda pra gente de novo tá pra gente poder assistir e curtir seu aquário mais uma vez valeu então é isso espero que a galera tenha gostado aqui do canal se gostaram deixe um like aqui pro Eduard tá e comentem o que vocês acharam deem sugestões também pra ele o que ele pode fazer aí pra melhorar ainda mais o aquário dele que tá muito bonito tá de parabéns não é mesmo ah e tem as plantas né já ia esquecendo bom se tratando aí de uma fauna mais amazônica conforme eu sugeri pra você você pode colocar não é uma planta amazônica mas combinou muito bem com o meu aquário amazônico ali que são vales nérias você pode fazer um paredão de vales nérias lá atrás pode manter algumas anúbias ali na frente também ali também tem musgo então você pode explorar bastante o musgo já que você tem muitos troncos colar musgo de java ou musgo christmas também fica legal pode colocar algumas criptocorines que elas tem uma coloração mais avermelhada então vai dar um destaque legal no seu aquário mais ali na frente vai ter um contraste com o verde de trás da vales néria então essa é uma combinação muito legal que eu estou tirando como o meu outro aquário ali de exemplo pra poder passar pra você que eu acho que vai ficar lindo demais nesse aquário aí tá bom? então é isso meus amigos e amigas espero que tenham gostado desse vídeo um forte abraço a todos e até a próxima